E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um gameplay pra vocês aqui no canal. Lembrando que esse vídeo é um recorte das lives que acontecem diariamente do Aftermath lá naquela plataforma roxinha. Tu sabe qual é. Se você acompanha as redes sociais do Aftermath, sabe o que eu tô falando. Eu faço uma edição pro tamanho ficar menor, ficar mais palatável pra audiência aqui do YouTube e publico pra vocês poderem ver como foi a experiência jogando e até mesmo conhecer o jogo. Mas antes da gente pro gameplay, eu quero agradecer a todos os apoiadores do Aftermath no PicPay que colaboram mensalmente com a gente na nossa criação de conteúdo. Se você quer se tornar um apoiador, vai no PicPay, procura por AftermathBG e escolhe qualquer um dos três planos que vocês ajudam a gente absurdamente. E lembrando que todo mês tem sorteio de conteúdo exclusivo pra quem apoia o canal. Também quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e virtual na Tijuca. Ou seja, você pode ir no site lá agora, comprar, que o Lucas vai embalar e despachar pra todo o Brasil da maneira mais segura possível. Há turnos que fazem uma bolsa irada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. Tem porta-dado de couro que não rágega, camisa, caneca temática de jogo tabuleiro, enfim, um monte de coisa bacana pra você que curte o hobby. E a Gorilla 3D que imprime um monte de componente irado pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E antes de me despedir de vocês, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, até mais. Ih, caraca, eu não escolhi nada, hein. Ele veio com um padrão aí, total, a gente tá jogando GT6, GT5, tem uma aceleração. Vai, Ederson, é com você, garoto. Só dois pais. Que diferença, hein. O que é? O circuito? É? É, um circuitinho de curvas, né. Esse acho que foi o primeiro circuito que eu joguei. Ah, esse aqui eu não joguei ainda. Eu acho que ele é o básico da caixa normal, ele não é de nenhum lugar específico. Então tá, já vamos aqui não pisar fundo aqui, tudo tranquilo. Não sou eu, vai ser isso aí. Vai ser pisar fundo? Pisar fundo, né? Eu pisei fundo. Putz, quase, maluco. Caraca, duas exclamações, mano. Só faltava eu já rodar na primeira curva. É muito o Satoru Nakajima, né, maluco? É muito o Satoru Nakajima. Caraca, eu já ia rodar na primeira curva, mano. Olha aí. Caraca, todo mundo no bico do corvo, maluco. Enquanto a gente joga, eu tô aqui guardando o setup de um jogo que eu joguei antes de noite. E a gente pegou esse costume, cara, de não guardar o jogo, eu não tinha isso não, cara. Ah, de deixar o jogo lá e depois guardar. É, não tinha esse costume. Você me guardava tudo depois da joga, só que a gente começou a jogar depois que o Thomas dorme, às 10, 11 horas da noite. Daí depois que acaba a partida, vamos dormir, depois a gente guarda. Depois a gente acerta isso aí, né? No meio do notebook aqui, no meio de um monte de pecinhas do Santa Maria que a gente jogou ontem. Fazia um, acho que um ano e pouco que eu não pegava essa caixa. Joguinho bom. Santa Maria eu gosto muito. Por que será que esse jogo não bombou, hein, Fabrício? Cara, eu me pergunto isso quase que todo dia, cara. E realmente, eu não sei. Será que ele viesse com, sei lá, uma arte mais sinistra, assim, uma coisa mais... É porque o jogo, ele é sinistro, né? Se você for ver a premissa dele, é o colonialismo total, imperialismo total. O maluco chega, dorme no território e vai. Os pontos de vitória mais bizarro da face da Terra. É, mas eu gosto muito do esquema dele de evolução. Você vai montando stylezinhos ali, a seleção por dados é muito maneira. Eu realmente não consigo entender. Tá falando do Santa Maria ali, peladinho. Eu realmente não sei como, cara. Não tem... Eu acho que eu não tenho... Eu não tenho conseguido ter explicação. De por que que a galera... É... Não curtiu... Eu realmente não sei. Eita, Fabrício, ó. Pisar fundo? Claro que não, né? Aí, na primeira já sai. Na primeira já sai. Ah, dava pra ter pisado aí, ó. Não, mano. Faltou certo. Bom, já não tenho, né, muito, né, Grilo? Se eu tivesse... Peladinho, o Peladinho tá perguntando se o Downforce, que tá saindo no BGA, é maneiro. Eu já falei sobre ele algumas vezes, cara, mas eu posso falar pra você de novo sem problema nenhum. O Downforce, ele é um jogo de apostas, né? Você não pode ficar muito querendo torcer pro seu carro. Você tem que ser o cara que vai acertar qual é o carro que vai vencer. Pra mim, ele tem um problema seríssimo. O carro que chega na primeira curva é o carro que vai passar no primeiro checkpoint dele. E esse primeiro checkpoint é quando a galera vota pela primeira vez. Todo mundo vai votar no cara que cruzou o primeiro checkpoint. E aí, meu amigo, acabou. Vai ganhar quem votar no segundo correto ou no terceiro correto. É assim que vai funcionar a parada. E por isso que eu acho ele caído. Sacou? Quando você... E como a primeira curva, ele só tem uma passagem, o cara que começa, geralmente, é o cara que chega na primeira curva. E o cara que chega na primeira curva, geralmente, é o cara que vai cruzar o primeiro checkpoint. E aí, todo mundo que cruza o primeiro checkpoint é o cara que ganha. Porque todo mundo vai botar ele como o primeiro e vai votar nele. E a partir daí, todo mundo vai dedicar as cartas pra que aquele carro seja o primeiro colocado. O cara que vai ganhar é o cara que apostou correto no segundo e no terceiro pra fazer mais pontos. Eu acho isso muito caído. Mas isso, no mapa básico, entre aspas, que é o mapa que ele recomenda você jogar pela primeira vez. Mas o mapa, o circuito que tá no lado de trás, eu não sei se tem isso. Eu joguei uma vez só e não percebi esse tipo de problema. Oi, aí. E aí? E aí? E aí? E aí? O que a gente faz aqui? Aí tem coragem. Tem coragem. Só mais um. Opa, será? O raiozinho, o raiozinho. Não tem mais, não. Eita, acabou o raio. Não, tá bom, tá bom aqui. É, quebrou o grilo na curva, tá bom mesmo. Vai lá, grilo. Tá bom aqui. Eu, quando joguei esse Down Force, eu não curti muito. Eu só joguei uma vez. Então, ainda não tem experiência. Mas eu não curti muito, não. É, eu achei bem caída essa parada. O que acontece? Eu joguei umas três vezes e isso foi um padrão na parada. E foi engraçado que quando a gente acabou de jogar, todo mundo falou isso. Porra, tá dando isso, 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 isso. Beleza. Aí, depois eu fui perguntar pra outras mesas jogando e todo mundo achou essa mesma parada. Já esse aqui, ele tem a sorte, né? Mas acho que talvez tem um pouquinho de estratégia. O único problema dele com uma volta é que se você ganha aqueles dois zeros ali, a chance de você recuperar é muito pequeno. Pelo menos, até agora foi. Ó, tem como recuperar. Mas o problema é, o primeiro cara que roda e toma dois zeros, o resto da galera vai jogar muito seis. Porque ele só vai conseguir voltar de novo se alguém der mole. E com duas voltas, eu acho um jogo muito longo. Entendeu? Eu acho que ele perde um pouco do coisa. Ele tem só aquele esquema da bandeirinha amarela, uma vez um tomou dois zeros. E daí ninguém podia ultrapassar, a gente não conseguia andar, cara, por causa daquela bandeira amarela. Então ele segurou muito os adversários. O cara conseguiu voltar e a gente só conseguiu avançar dois lados. Porque ele bota amarela, fica todo mundo um atrás do outro emparelhado, dentro do safety car. Isso é uma sorte que pode rodar, pode rolar com o cara que fez o... Credo. O Grilo tá usando os dados que ele tem e os que não tem, eu acho. É. O Mami disse é desespero, né? Olha aí, não sai nada, hein? Opa! 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 Que isso? É, mano, é que eu nem tenho medo. Mas ficou na mesma, né? Não ia fazer diferença. É, ou ele agredia desse tipo aí, ou tava ruim pra ele. Aham. Vamos lá. Não, e mesmo que ele consiga... Ah, não. Ah, era um. De qualquer forma, ele ia ser o último a jogar, né? Então, não... Que emoção. Grilo, o seu carrinho verde gafanhoto. Ô, Fabrício, ali no dois por um, tem um... Tem um... O quê? Tem umzinho ali, tu pode passar com dois ali? Não, eu vou passar com um, porque eu vou chegar com um lá dentro do outro. Ah, tu entra com um, aí entendi. O que tá ali dentro tem que ser um, se eu for naquela direção ali, né? Mas se for por cima e entrar na curva por cima, pode ir com velocidade maior, né? Pode ir com dois, normal. Caraca, não é possível. É sempre o primeiro dado. Sempre. Fabrício, quando é só o primeiro, cara, tá reclamando de quê? Aí, mole, 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 pô. Ai, ai. Gosta de chorar? Posso fazer pit stop? Não vou... Tá com o tempo normal? Tá, parará, piriri, parará. Primeira marcha, sem pit stop. Vai. Tá, parará de não grilo, voa. Eu dou meus pulos, cara. O grilo dá uns pulos dele aí. Ih, mas eu acho que a internet tá me piranhado. Deu offline lá. Começou a putaria da internet, seis horas da tarde. A taxa de apelogia tá zoadaça. A taxa de apelogia está zoadaça. Ah, vamos lá. Uh, mas tá bom. Aí, agora é o momento, hein? O que que houve? Aí, ele tá... Você deve escolher... O que significa quando é o fly start ou o dado de turbo? Ele dá duas opções aqui. Você deve escolher entre acelerar ou usar os dados de turbo. Fly start ou o dado de turbo. O resto. É o dado verde. Não tá deixando. Então, você não tem... É porque você não vai conseguir passar com a velocidade do lado do cara ali, cara. Você tá botando... Não, 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 não. Eu tô... Tadinho. Grilo, você tá com zero de velocidade. Isso. Então, ele... Você rodou, cara. Você rodou. Você rodou. Você escolheu pit stop, não escolheu? Não, não. Não fiz nada ainda. Eu vou começar a escolher o trato aqui. Não, mas aí... Eu tinha colocado colocando começando com um. Aí eu vi que ia ser ruim. Eu posso passar do zero pro dois ou não? Não. Só se você colocar o dois com o dado verde. Então, quando eu tento colocar... Não, não, não. Porque você só... Você tá no zero, ponto morto. Você não tá em um. Você tá no ponto morto. Você tem que botar um... Não, não. Eu só quero saber isso. Não, beleza. Tranquilo. Pode. É, deu uma esfregada no upload aí, galera. Por isso que deu uma caída. Mas acho que agora voltou. Pelo menos o meu upload aqui tá com 10 megas de upload. Eu acho que ele voltou ao normal. Eita, freio bom esse. Peladinho, Patrick, vocês estão aí no chat? Se vocês animarem, a gente pode ir ao Valorante depois aqui. Aí o Waze, o teu stories vai aparecer na estante 42. Aí eu curti. Eu tive aí semana passada. Sábado passada. Domingo passada, na verdade. Domingo? Domingo, domingo passada. Tive que fazer uma missão aí. Puta que pariu. Não fala, cara. Eu tinha duas opções. Ficar em casa, bolado. Preocupado pra caralho. Ou eu ir resolver a parada. Aí o Ailton foi resolvido. Porque minha mãe queria ir pro aniversário da minha sobrinha. Ih, Grilo. E agora, Grilo? Vai rolar três dados uma vez, Grilo? Eu quero ver esse papo aí, hein? Eu acho que alguém vai ficar namoralzinho na quinta marcha aí, mano. Não, o negócio é que ele consegue costurar a gente ali, né? Quando o cara é bom, rapaz. O cara é bom mesmo. Aí vai roda, bate no vermelho e morre. Cada coisa com o velho. Ufa, caraca, mano. Agora o Ederson primeiro. Corrida em recuperação, pô. Eu quero os raiosinho. Então eu vou pisar fundo. Isso aí, boa, boa. Mas daí eu pisar fundo, mas terminando na segunda marcha, né? Errado. Vamos lá. Eita! Eita, Bob! Fica por aí pra trancar ele, né, Patrício? Mais ou menos. Não, o negócio... Ali é coisa vermelha, né? Fazer devagarzinho. Olha lá. Isso que é bom. Bom. Eita, Bob. E tá tudo certo. Então vê com o Patrick aí, Peladinho. Com o Patrick e com o Vinícius, o irmão dele. Se eles animarem, a gente vai dar um estiro lá. Uma pergunta. Se tiver com a mesma marcha, quem vai chegar primeiro? O vermelho ou o azul, se tivesse com a mesma marcha? Seria o azul. Quem tá por dentro da curva. Quem tá por dentro da próxima curva, é isso? Da próxima curva, sim. Ele só conta como curva pra esse desempate e essas que tem número, certo? É, a curva tem que ter número. Tem que ter número. Eu sempre fico em dúvida. Tá, mas... Você vai ficar parado, cara. É, tu vai ficar parado, Grilo. Eu esqueci do círculo, se preocupa não. Não vou rolar o círculo não. Pô, deu ruim pra Fabrício aí. Mais ou menos, mais ou menos. Ah, dá certo. Tá. Como é que eu posso pensar melhor aqui, calma? Cara, é isso que eu gosto nesse jogo. Que, apesar da sorte, né, ele envolve muita estratégia, muito bloquizinho e tal. Não, não tem muito o que fazer, não. A curva de um me quebrou. É, não vai dar. Tá fazendo a minha merda que eu fiz, Fabrício. Tá preso. Tô pensando aqui, calma aí. Mas aí você empata e eu passo... E passa... E ultrapassa. Vem, pisa fundo. Show. Jogar uma partida esses tempos e o... E daí o dadinho ali virou chuva, o dadinho de clima, não sei se são dados aqui no marcador. Aí você tem que trocar o pneu. Daí... Daí ninguém na mesa sabia trocar o pneu. Então a gente ficou lá... Devagarinho. Trocar o pneu... Devagarinho. Você tem que parar... Tu tem que parar na borda, numa das bordas com a primeira marcha. Aí ele vai perguntar se você quer pit stop ou não. Aí você... Um tabuleiro só tinha cedo ali, cara. O cara vai com o pneu normal na chuva e foda-se. É, daí... Dois. Opa! Alguém roubou aí. Que delícia. Aí... Aí quando você para com a marcha 1 numa das bordas, ele pergunta o que você quer fazer. Por isso que tem esse tabuleirozinho aqui, ó. Com uma furadeira, que na verdade é aquela parada de trocar pneu ou de consertar o carro. Se você só trocar o pneu, tu toma só um zero. Ou seja, fica só uma rodada sem jogar. Se você for consertar o carro, se você tiver batido, perdido algum dado, ele vai levar duas rodadas. O ideal é você parar para consertar o carro e trocar o pneu. Que custa a mesma coisa, entendeu? Por que eu tomei punição de dois erros? Se eu rodei no 1? Porque você rodou numa velocidade alta... Não, eu rodei no 1. Não foi no 1? Não, não foi no 1, não. Não, ele rodou no 4 lá? Tu rodou no 4. Ainda mais que tu pediu para rodar direto. Então tu não alocou os dados. Tu rolou no 4 e no laranja. E no laranja. Não, não. É que eu não tinha percebido que estava 4. Ah, entendi. Eu não percebi mesmo. Foi erro de cálculo. De boas. É quando o seu rolo pisa fundo, você não aloca os dados, né? Não, foi de 1 e 1. Foi de 1 e 1? Ou ele não pediu para tu alocar os dados? Ah, não. Tá. Não. Pisa fundo que você aloca. Que você aloca. Isso aí, tá certo. É o contrário. E daí a borda do lado de dentro do mapa? Qualquer borda, qualquer borda. É que nesse circuito não tem 3 faixas, só tem 2 faixas. Ah, entendi. Mas circuito com 3 faixas. Ah, a gente fez o restante da corrida no passinho ali, porque daí 2... Foi geral no sapatinho. 2, perda do controle na chuva, já tu roda, né? E lógico, primeiro um desatento, não lembro, acho que fui eu até, primeiro um desatento rodou sem saber por que que rodou. O que está acontecendo, né, cara? O que está acontecendo, né? Não, tá chovendo, mas eu vou continuar acelerando, né? Qual o problema? Tá maneiro, por que que eu vou mudar? Fazer um tripte. Já vem como, né? De ladinho. Frenético. Não, mas eu encostei ali de propósito, pô. Tá vendo a barraquinha ali, não? Cachorro quente. Porra. Dá uma paradinha ali. Me representa. Porra, tu falou cachorro quente, libertou um espírituzinho aqui, maldito. Ó, o Grilo foi lá e conferiu o cachorro quente. Para aí também, cara. Tá maneiro aqui. Porra, para geral, né? Fazer delivery. Olha a aglomeração aí, galera. Não pode aglomerar, não. Não, não. Um metrinho, um metrinho. Ó, um já foi. Um. Agora aí, você para aí. É agora que vai parar. Ah, que isso. Que eu acho que parou para ver mesmo, cara. Do ladinho. Tamo aí, pô. Tamo aí, tamo aí. Passa mostarda aí, diz o Grilo. Ih, o cachorro quente que vocês gostam de comer aí é prensado ou não? Não. Não, não. Para com essas porra. Nem com batata... Com purê. Com purê de batata. Ah, não. Isso aí não. Acho que isso aí não. Não. Isso aí especificamente eu só conheço em São Paulo, cara. Não, então é. Hum, 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 hum. Não. Três pra cá. Não vai adiantar muito, não. Você não consegue fazer sigueses. Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Eu precisava do três, tinha. Eu teria que jogar um pra cá de novo. Mas eu não consigo. Mas eu consigo fazer isso aqui. Quatro. Dois. Eu não consigo sair. Para jogar um da três ali, eu vou rodar. Eu não parei ali à toa, não, Fabrício. Ah, tá. Para matar, você vai dar guarda. Para matar, você vai dar guarda, você vai dar guarda, você vai dar guarda, porra. Agora vai vir aí o... Porra. Tá, 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 tá. Tá bom. Eu não consigo aplicar essa não, Grilo. Ah, Grilo. Para, Grilo. Para. Tá bom. Eu não forço. Eu não forço o relacionamento. Vai lá. Vamos lá. É complicado, né? É complicado. Essa grilo aí é sinistra. Diz que foi o... É SSZ aí. Diz que foi o Grilo isso tudo, hein? Quero saber quem convidou. Eu também. Tem que terminar no dois. Então, é complicado. Mas vai dar. E vai dar o quê? Que vai dar o quê, o quê? Ah, vai ter que ser freando, mano. Que absurdo. Que triste isso. Então, vamos freando. Não vamos ficar para trás. Vamos se mexar também. Ficou de dois? Pode. Pode. Ah, agora foi. Saiu o parto da jogada. Tu quer algum dado emprestado aí, rapaz? Tá acabando, hein? Tá. Tem mais um branco ainda, se tu quiser. Olha aí. Que maravilha. Tá. Vamos lá, então. Um pezinho. Começou bem. Vai um sapatinho. Começou bem. Começou bem. Agora vai mais dois. Ah, que é isso. Tá tranquilo, cara. Vai lá. E agora? É o momento de luz, hein? Vai lá, cara. Roda, roda, roda e avisa. E aí, Ed? E aí? É o momento do podio ou não, né? É, exatamente. É o momento chave do jogo, hein? Rodar na quinta marcha? Eu acho que é bonito. Fica bonito, né? Fica bom pra criação de conteúdo. Praticamente é maneiro, cara. Fica bom na criação de conteúdo. Isso, isso. Eita, parou. Mas ele é o próximo, sabe, jogar. Já joga, mas que que é isso? Que absurdo. Fica que tu parou em quinta, pô. Tá na marcha mais alta. Ah, e agora ainda tem que frear ainda. Quatro. Vai ter que dar uma freadora aí, irmão. Agora é a hora. Vai queimar os pneus aí, cara. Vai fritar os pneus aí. Vai ter que fritar. Três. Falta coragem, não. O cara veio com o pé embaixo, agora tem que segurar o carro, malandro. Olha o contundinho aqui, ali. A transmissão tá com um atraso grande. Enquanto vocês estão aí, eu já tô aqui nos churros. Já tá nos churros, já. Já passei pra sobremesa. Olha que plano ousado aí. Tem dado, é pra usar, rapaz. Não, tem que fazer o ousado mesmo, ó. Alegria e ousadia, velho. Vamos fazer a ousadia. Nossa, que curva. Rapaz. Toquinho no freio. Rapaz. E olha lá, pra ser o primeiro depois, né? Rapaz do céu. Não vai chegar nunca lá. Eu vou botar o dado, mas não vou chegar lá. Agora a gente pisa fundo e vai pra galera. Vai, não tem um raiozinho, cara. Então, tem que ser chucro, rapaz. Tá, então tá. Pra lá ficar bonito. Tem que ser chucro. Caraca, esse beijou o muro na frente da parada. Foi no dois, cara. Foi no dois que ele botou. Foi no dois? Foi no dois, cara. Primeiro foi no... Ah, não, peraí. Foi no quatro, Malandro. Foi no quatro. Foi no quatro, foi no quatro. Foi no dois, não. Alguém aí tá com muito medo, hein? Não, eu quero ver. Eu quero tentar sair na maior marcha possível, mas tá... E o pior é que aqui do lado, o B já bota. No nome do grilo. Este é meu primeiro jogo. Obrigado por me ajudar. Pô, obrigado porra nenhuma, mano. Tô paciência. Mas esse não é o meu primeiro jogo desse. Eu ganhei contigo, porra. É, mas ele considera os primeiros jogos, sabe qual é? Ah, os primeiros jogos? É, ele tá falando ali, ó. Você tá sendo um cara banheiro com um cara novo. Pô, vai pro inferno. Quero ser maneiro. Entendi. Eu nunca fui maneiro contigo, né, Fabrício? Não, nunca fomos. Ele tá há 20 anos aí só mentindo, pô. Exatamente. Caralho, grilo. Uma vontade de virar pra tu agora e falar. Porra, vamos pro Rock'n'Roll. Seria uma boa, né, cara? Não fala. Mas, infelizmente, ainda não dá. Saudade das modelos. É. Queria ver que é um sentido. Fazer uma parada. Na perda de aparelho, nem tem cachorro-quente. Porra, aí. Caraca, vocês estão despertando uma lombriga dentro de mim, mano. Mas estão liberando uma lombriga forte. Ah, que covardia é essa, hein? Não limpa, hein? É isso. Aquele negócio, o cara viu o seu, o amigo rodar, aí ele pensou, vou no sapatinho, porque ali no mínimo deu merda. Agora sou eu. Agora sou eu. Vamos lá. Porra, o grilo vai ganhar. Porra, eu fico... É muito maneiro que... É muito maneiro que a pessoa fala que um pesar tão grande é que a porra o grilo vai ganhar. Ou então, porra, o grilo ganhou. É um pesar muito grande na hora do Fabrício, cara. É. Porra, cara. Ô, filho, a curva é com 1. Tu quer fazer o que aí, cara? Caralho, para de... Para de falar, grilo. Porra, cara. É que quando o grilo ganha, não vai para o YouTube. Isso aí, Fabrício. Agora larga a sexta marcha aí que tu guardou. Pega o dado de baixo da mesa. Mas aí que tá, Fabrício. Quem vai jogar primeiro agora é você e você, porque a próxima curva, como se tivesse mais uma volta, ela for dentro. É, é o Fabrício que joga depois. Eu acho que sou eu, não sei. Ah, tá. Se soubesse isso, eu tinha jogado por cinco para baixo, pô. Ah, mas é isso que você acabou, não. Você fez pouco caso de mim. Ih, rodou. Eita, são só dois. Porque choveu. Ih, voltou a chover, maluco. Eu não tinha mais que chover. E tudo, e tudo. Se encaminhando foi uma vitória tranquila, cara. Caraca, não acredito. Calma. Alguém riu de mim dessa história da chuva, né? Caraca. Não, e ainda existe a chance de eu terminar em segundo de bucho cheio ainda. Existe essa chance. Parei, fiz uma boquinha e... Passou os caras... Caraca, não acredito, mano. Não prestei atenção na chuva, mano. Porque senão eu tinha usado raio. Eu tinha raio para usar, mano. Nove raios. Eu usava ali fácil. Eu usava fácil ali os nove raios. Olha, na turnada não. Dois é fácil de sair aí, hein. Dois exclamaçõezinhas. Puta, já. Ah. Ah. Que ainda ganhou freando, mané. Ali na perda da galeta. Passaram de primeira, né? Passaram de primeira só aquela devagarinha. E dando tchau pra galeta. Caralho, maldito, mano. Maldito. Ele parou para pegar a bandeirinha. Isso, porra. Dei a volta e tal. Tranquilo. 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 Passeando. Como é que é a tua frasezinha? Tudo está dominado? Como é que é o teu controle? Não, o jogo está controlado. O jogo está controlado. O jogo está controlado. Eu nem precisei falar isso. É, porque quando jogava médica, ele era aquele espela-saco que usava só deck de controle. Pelo que não, cara. O meu deck, normalmente, eu jogava de repouso. O Peladinho falando que o grilo é o counter pessoal do Fabrício. Pô, repou que está repetindo minha jogada agora na live lá. Aquela live está atrasada? Uhum. Caraca, maluco. Que ódio. Eita. Não, eu estou passando na ponta do Deus. Caraca, ainda fiquei em último, mano. Pô, foi em último, Fabrício. Que coisa parada. Caraca, que ódio, mano. Que ódio. Eu não vi que estava com chuva, cara. Porque se tivesse um raiozinho, tu ia entrar na frente dele. Cara, eu estava com raio, cara. Eu tinha raio. Não, eu tinha raio. Eu podia gastar o raio. Mas como eram só dois dados, aí beleza, eu vou gastar quando já tiver dois e vou enviar o terceiro. Saiu duas exclamações num dado só porque eu não tinha visto que era para rolar dois. Caralho, que ódio. Que lamentável.